Os remédios constitucionais não têm esse nome à toa. Eles são usados para remediar os males que possam ameaçar os direitos fundamentais previstos na Constituição. O mais conhecido é o habeas corpus, indicado contra uma ameaça ilegal à liberdade de locomoção. Mas tem também o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Vale a pena pesquisar e saber mais sobre cada um deles. É uma forma de prevenção, assim como aquela caixinha de remédios que a gente tem em casa.